Hoje tem comidas extremamente nojentas e eu já vou pedindo desculpa aqui por essa voz totalmente anasalada de nariz entupido Mas eu tô no final de uma infecçãozinha aí daquela, aquela lá que fez muito sucesso em 2000 e... Ela começou em 2019, fez muito sucesso em 2020 e agora no carnaval todo mundo pegou de novo e, né, tô nessa aí Finalzinho dela, ainda o nariz bem entupido, mas a gente tem que trabalhar, né, não tem jeito O cara pediu uma pizza no restaurante chamado Comida e Amor, você já fica com o pé atrás quando o restaurante se chama assim E daí ele pediu a pizza de quatro queijos e... Ah, mano, é brincadeira, né, velho? Quatro queijos Tipo, eu consigo admitir que existam quatro queijos aqui, a gente consegue ver mussarela embaixo Isso aqui eu chuto que seja tipo um cheddar ou queijo prato, gorgonzola que ficou muito nojento, velho, pelo amor de Deus E esses pequenos pedacinhos devem ser parmesão Geralmente quatro queijos meio que no Brasil? Catupiry Não vê esse queijo amarelo nojento, né? E na Itália? Pizza quatro formage É o quê? Receita de pizza quatro formagens Gorgonzola, mussarela, parmesão, fontina, que porra é queijo fontina? É o queijo suave, possui textura mole e elástica É, parece gostoso até Ou seja, no Brasil a gente trocou pelo Catupiry e lá os caras trocaram... Ah, velho, que nojo essa porra amarela Por que os caras não misturam os queijos direito, né? Tipo, quatro queijos, você faz uma maçaroca com vários queijos e depois coloca em cima da pizza, né? Não é assim Isso aqui, mano O cara foi na casa dos sogros e essa foi a comida que eles serviram Um frango Cara, você não pode comer isso Isso aqui vai dar salmonela, mano Que porra é essa? Tá totalmente cru esse frango, parece Ou não, eu já sei o que pode ter acontecido Eles fizeram o frango no forno e o frango tava congelado Daí, em vez de tostar, assar É isso Você coloca no frango pra assar E na água pra cozinhar Então, a ideia dos caras acho que foi assar o frango Você come frango assado Só que como ele tava congelado ou ele era um frango com muita água Ele cozinhou no forno É a mesma coisa, tipo, como se tivesse cozido ele numa panela cheia de água Daí fica com esse aspecto zoado, né? Tipo, branco demais Eu não sei, será que tá cru? Tá zoado, basicamente Tá aí, mano Se a humanidade não tivesse o conceito De recipientes É isso que aconteceria Cenas como essa seriam normais A mulher simplesmente foda-se Tacou o macarrão em cima da mesa Daí, pra não sujar Calma Eu acho que eu que sou burro, né? Pra não sujar a mesa Ela tá com um papel alumínio gigante em cima A mesa inteira é o recipiente Não, peraí O mundo inteiro é uma grande tigela Se a gente for pensar, né, velho? Então ela tá certa É só jogar em cima mesmo Será que essa criança pode ser levada pelo conselho do telar? Deu milho pra criança comer com macarrão? Como é que é isso, velho? Tu pega um pouco de macarrão, passa no milho e come? Milho é bom demais, tá? E macarrão também Só que, pô, isso aqui é maus tratos E maus pratos também A menina aqui resolveu que ia viver sem desperdício Assim como todo bom ser humano deve fazer Daí a ideia dela Passar o café com a água do macarrão Grande ideia, né? O cara perguntou Ih, ficou bom? Não Óbvio, né, velho? Água do macarrão não é só água Ela tem... Tanto que você usa a água do macarrão um pouco Pra fazer o molho, tá ligado? Ela tem partículas aí de trigo, sei lá Ah, não, velho Pelo jeito, essa ideia de tacar a comida no meio da mesa E foda-se tem um nome Se chama Dump Dinner Literalmente, jantar jogado Que até as crianças não estão compreendendo, mano Achando mó engraçado Mas, tipo, por dentro chorando com medo O que é isso, velho? Amôndega Beijo ralado E agora? Come com a mão? Bom, pelo menos tem talher, né? Ah, ela vai trazer um prato Alguma coisa assim Curry do Sonic Que nojo Teria cor... Tipo, eu sei que o gosto deve ser normal Porque é só um curry Que é uma comida boa Agradável Com corante azul Só que o corante azul Ele dá uma cara tão nojenta, velho Que não parece natural, né? Não parece uma criação de Deus Sei lá, será que toda comida tem que ter tons terrosos? Porque... Que comida que é azul? E é bom Tipo, ah Bala House É, tipo, porra Uma comida pra comer com arroz Azul E gosmento Eu acho que nada que é azul e gosmento é bom Água Água não é gosmento Nem é azul Gatorade Não Tá, nada que é gosmento e tem pedaços E é azul Ficaria com uma cara boa Né? Eu tô pensando aqui, tipo Não, gelatina azul Ah, sei lá, foda-se Né, vou parar de falar aí Ó, deu uma vontade de comer gelatina, mano É bom, né? Jeito fácil de fazer algodão doce Vamos ver Coloca na máquina de lavar Um pouco de açúcar Ah, daí coloca bepes No lugar que você colocaria O amaciante O sabão em pó Daí põe um papel alumínio Claro, né? Sempre é bom Proteger Liga a máquina Espera um tempo Ela parou de girar E aí? Deu certo? Saiu? Não vi nenhum algodão doce, não Ah, aqui dentro deve estar algodão doce Ah, mano Saquei Que nojo Pegou Tem aquela redinha Que é pras fibras da roupa Que forem soltando, né? Pedaço de pano Essas coisas Não entrar na tubulação da máquina E entupir tudo Então eles usam o mesmo princípio aqui Só que em vez de ser os fios da roupa Tá sendo os fios de açúcar Criados pelo algodão doce aí E parece horrível, mano Jamais comeria O cara mó feliz com a comida que fez Ah, eu fiz um mousse low carb De abacate com pó de cacau Mano, virou fezes de diarreia Claramente Ainda com pedacículos de coisas Que saem junto Ah, não, mano Ah, não Tá vendo? Aqui tem um hambúrguer, né? E aqui em cima O que é esse empanadão aí? Tu vai se ligar Ah, que nojo, velho Ah, se ferrar Alguém gosta Alguém gostaria de comer isso Tipo, negócio todo esmerilhado depois? Tá, essa comida Ela deve ser gostosa Mas nem por isso Ela não é amaldiçoada Primeiro, o cara vai lá E me faz um pãozinho Porra, bonitinho Mal gostoso Parece fofinho, né? Tá bom Para aí Já comeria esse pãozinho Ele taca 10 quilos de manteiga Derrete a manteiga Nossa senhora Sopa de manteiga Tá aqui em cima do pão Porque foda-se Salsinha também Porque manteiga vai bem Com salsinha Porque não iria bem com esse pão, né? Ou esse pão Porra, ele fez agora Não é como se fosse um pão velho Que tu precisa esconder Parmesão também Não tem como ficar ruim, né? O parmesão Bolas de... Zraco Blasters Sei lá o que é isso Algum creme maluco aí Daí taca no prato Ok Vamos servir para os nossos clientes Não é mesmo? Pãozinho Pãozinho de alho, né? É, deve ser alho macetado Macetado? Essa é a palavra? Tá bom, mano A gente serve esse pãozinho A galera come assim De petisco Delícia Mesmo almoço Não Vamos colocar 10 quilos De peperoni Em cima Porque é isso aí, velho A galera gosta Depois molho de tomate A gente finaliza Cobrindo com molho de tomate Aquele pão nem fez mais sentido Porque ele vai derreter Numa grande argamassa E a gente taca a mussarela Por cima Porque todo mundo gosta de mussarela Muita mussarela Metade do prato Tem que ser mussarela Taca no forno Derrete tudo E é isso Parabéns O seu pãozinho Que tinha dentro Não existe mais Virou uma torta nojenta O brasileiro gostaria disso, velho Tem aquele menino Que falou mal Do YouTube Do Brasil Que todo mundo faz react Sei lá o que Só tem canal merda Não discordo tanto dele Agora Comida brasileira É muito boa Mas A comida Do sábado à noite Observe bem Do sábado à noite Do brasileiro Essa é uma merda Essa aqui é uma comida De sábado à noite Do brasileiro Tudo que é durante a semana Arroz e feijão Farofa Feijoada na quarta-feira Tudo é bom, velho Domingão Pode rolar uma sopa Pode rolar pizza Do domingo à noite Também é bom Sábado tem feijoada à tarde Tem outras coisas Agora Essa porra Que os brasileiros Saem sábado à noite Pra comer cheddar Com bacon, velho E queijo Devia ser proibido Pelo Sérgio Moura Ah, não Pera Pizza carnívora Pizza extremamente low carb Que isso, mano Não Pega frango Mistura Mistura um monte de frangolino Paca sal pra cacete Hã? Quatro queijos Quatro queijos de fresco Porque eu não tenho gorgonzola, né? Gorgonzola é meio ruim Quando misturado com outras coisas Ele sozinho eu acho bom Mistura ovo E tal Pá Só proteína Pô, estaca Abre essa massa Que que é esse caldinho de satanás Que eu não sei Deve ser whey protein, né? Queijo E é isso Tá pronto Só pizza de frango Ah, bicho Na moral Não parece tão horrível assim, né? Massa de frango na pizza Eu acho que eu até já cheguei a comer Um bagulho desse Pizza Nossa, foi uma merda Mas porque o restaurante Acho que era uma merda Cara, eu achei bem legal isso aqui Se liga só Pá Colocou gelatina Virado de ladinho assim Daí bota os morangos Bota umas frutas Faz um bolo Daí pá Deixa o bolo bem da hora, né? Corta ele Taca ele Na gelatina Depois completa Com gelatina Fica como se fosse um bolo Preso dentro da gelatina Daí você corta Ah, eu achei que ficou divertido E gelatina é bom, né, mano? Sei lá Comeria Então, receita boa Pra quem tiver de dieta Você vai precisar De um quilo de gelo Daí você corta o gelo Em dois filés Tira as aparas Corta um dos filés Em cubinhos Você bate um pouco de água Coloca a água Pra ferver Quando ela já estiver bem fervidinha Você joga a água Num pote Daí depois joga o gelo em cima E coloca Pra assar Por meia hora O gelo vai assar E vai ficar com pedaço de Água e gelo E daí você come gelo com água São texturas Do mesmo ingrediente, né? O gelo é uma textura Diferente da água O cara pediu uma salada Com salmão No restaurante chique E os caras entregam Uma porra dessa, velho Tipo assim Eu consigo entender Porque na minha cabeça Também passaria Tipo assim Porra, quero fazer um bagulho chique Estou no Masterchef Quero transformar Uma salada Com salmão No bagulho chique Minha cabeça Faria isso Certamente Talvez Quando eu finalizasse Duas horas de prova Eu ia olhar pro meu prédio E falar É, como a bosta, né? Mas durante o processo Eu ia estar Caralho, mano Eu sou um gênio É que eu vou Abrir uma torrada No meio Porque essa salada César Ela vai pão, né? Então você abre um buraco No pão E enfia o alface Dentro Com o molho César em cima Puxou Calma Pera aí O que que tá acontecendo aqui? O maluco foi lá Pegou um monte de macarrão Bacon em volta do macarrão Empilha Frita esse bacon O macarrão Ainda não aconteceu nada Com ele Não amoleceu Zero Molho de tomate Obviamente, né? Hã? Tá, ele colocou leite Deixou ferver Como se fosse um macarrão Normal Agora ele tem bacon Com macarrão Depois vai pro forno Isso Virar tipo uma lasanha Cara, você podia chegar No mesmo gosto Com um décimo do trabalho Só tipo fritando bacon E colocando macarrão Depois Esse cara é troll, mano Só pode ser Ele se intitula como Um carnívoro Crudívoro Só come coisas cruas E só come carne Então ele começa o dia Tomando seis ovos Daí ele come Rim Manteiga Pedaço de carne Moída E ovo cru Carne moída Até entenda Kibicru, né? Só que, porra Não dá pra ficar comendo Kibicru Todo dia, né, mano? Daí depois ele come fígado Ah, velho Sardinha crua Olha como é que ele come fígado É mentira essa porra, velho Ninguém vive assim Tá, isso aqui pode ser feio Mas deve ser bom demais Sabe? Carne de minhoca Bizarra Vai caber aí, mano? Certinho? Pior que caber, ó Ficou de fora E daí? Coloca outro pedaço Oh, Super Mario Bros, mano Que tá fazendo aí, ó A comida Tá vivendo de aluguel Entenda o drama Mais um prato de restaurante chique Às vezes o restaurante chique Faz isso de propósito, tá ligado? Ah, fazer um prato em forma de fezes Porque daí a pessoa vai falar Meu Deus Os caras têm coragem Esse chefe é um verdadeiro artista Eu comeria Porque parece ser gostoso Tipo, mousse de chocolate Apesar que, tipo, mano Se não tivesse exatamente Essa pontinha Eu acho que seria Um pouco mais apresentável Mas é isso Acho que eu vou terminar com esse Sanduíche de mortadela aqui E a galera tá falando mal Claro, é um Reddit americano Mal sabem eles que existe no Brasil O tal do sanduíche de mortadela Lá do Mercadão em São Paulo Mas, porra, não é assim também Isso aqui é como se tu pegasse Uma peça de mortadela inteira E tacasse no sanduíche Só que em vez de ser de assim Você tá colocando de assim Cortada, né? Na transversal Não deve ser horrível Mas esse tanto de mortadela Não, deve ser ruim Mas não horrível Porque mortadela é bom Só que eu não sei Se alguém já reparou isso Mas eu gosto bastante de mortadela Agora Quando você come Muita mortadela junto Ela tem um certo gosto De ferro Um gosto meio de sangue É meio imperceptível Quando você tá comendo Fatia por fatia De boa com pãozinho Agora só a mortadela pura De uma vez só Fica meio zoado Isso aqui é cebola Crua a impressão Acho que é queijo, né? Sei lá Acho que eu Se tivesse metade da mortadela Um terço da mortadela Acho que seria bem gostoso Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E não vomitado Até agora E até mais Tchau